Tudo bem, como cuidar do cádico clipe, tá, da remédio, tá, e agora no final da, agora no médico deles, tá, assim, como cuidar do cádico clipe, assim como nós, tá, cádico também ser equipado, tá, por que caro ser equipado, né, por que nós ser equipado, né, primeira coisa, né, nós ser equipado por causa do tempo, né, caro também, né, ser equipado por causa do tempo, né, como cuidar, né, do cádico, né, como cuidar de nós ser equipado, o nosso mundo que faz, tá, por sempre, tá, como nós se cuidar, tá, como a gente, no médico, a gente toma remédio, tá, caro também, né, caro, não, não, não chamo de ser a educador que faz alguma coisa, tá, como cuidar, tá, os donos do cádico, tá, os papais, a mamãe, tá, o dono de cádico, tá, a água é indo médico, tá, a água é indo de nada, tá, nós é médico, tá, para eles é de nada, né, tipo médico, né, é a mesma coisa médico, né, né, é de nada, né, para eles, né, a água é indo de nada, o que eles não acham, né, mas agora, né, as amortissões, né, aí se dá remédio, tá, aí remédio para eles tomarem, né, assim como nós, né, nós aí no hospital, aí no médico, né, aí na UBA, né, ou no hospital, né, ou no hospital, né, suponha, né, dando ágio, tá, dando ágio, tá bom, tá aí o médico nosso, o médico dos humanos, tá, dá remédio para nós, tá, para os humanos, né, buscar também urinário, tá, dá remédio, dá remédio para o cádico, tá, é assim como o cuinho.